Olá pessoal, hoje eu queria apresentar para vocês o nosso rim. Esse é o nosso rim e esse caninho que sai do lado é chamado de ureter. O ureter é responsável por levar a nossa urina produzida ali no rim até a nossa bexiga, onde ela vai ser eliminada. Normalmente nós temos dois rins e eles ficam localizados na nossa região lombar e eles são responsáveis por filtrar cerca de 180 litros de sangue todos os dias, o que dá uma média de 100 ml por minuto de sangue filtrado. E outra coisa que é muito importante a gente saber é que nossos rins são muito bons em compensar. Então se você perder um dos rins, o outro vai fazer a função dele e também a função do rim que foi perdido. A principal função do rim e com certeza a mais conhecida delas é filtrar o sangue. O rim filtra o sangue para poder eliminar várias impurezas através da urina. Além disso, o rim também produz um hormônio conhecido como eritropoetina. A eritropoetina é fundamental para estimular a produção das células vermelhas do sangue. Então o rim doente passa a produzir menos eritropoetina e assim o paciente desenvolve a anemia. A taxa de função normal já é em torno de 100 ml por minuto ou simplesmente 100%. Com a doença renal crônica, o rim deixa de funcionar tão bem e com o passar do tempo essa taxa vai diminuindo. Com a piora ainda maior da doença, a taxa pode atingir valores inferiores a 45%. E a partir daí já é indicado se consultar com o nefrologista, que é o médico do rim. E o rim ainda tem outras funções. Uma delas é produzir a vitamina D, que é muito importante para manter nossos ossos saudáveis. E a outra é manter nossa pressão arterial normal e ele faz isso por meio da eliminação ou retenção de água e sódio no nosso corpo. É muito importante a gente conhecer essas funções do rim para a gente saber as consequências que uma doença renal crônica pode causar. Então, cuide bem do seu cinto.